Olá, meu nome é Luciana Gonzalez, eu sou cake designer e eu estou aqui hoje na Padaria 2000 para apresentar esse projeto para vocês, que é um bolo de casamento com flores em pasta de feijão. Vamos lá então, passo a passo? Bom, vou mostrar aqui para vocês então como que cobre o bolo. Abri já a minha pasta americana, passei um pouquinho de amido na bancada para não grudar. Ela está em uma espessura mais ou menos de 2 a 3 milímetros. Você pode levantar, daí você pega no meio, não tem perigo de rasar a sua pasta. Você vem aqui, primeiro momento você passa a mão, aí você vem, pode puxar. Desbabadinho, ficou babadinho, você puxa assim e vem passando a mão, você já consegue cobrir. Vou pegar aqui meu alisador e já vou fazer o pezinho. Com o próprio alisador eu já corto e já arremato bem certinho. Agora que eu vou começar a fazer minhas quinas. Eu vou pegar com o meu dedo, como se estivesse pinçando. Aí que eu venho com o quinador e faço isso aqui, onde fica bem perfeito a sua quina. Agora a gente vai fazer a parte da textura de pérolas no bolo. Tem aqui meu tapete de silicone. A minha pasta, eu misturei pasta americana e pasta de flores, 50% de cada, para ter uma estrutura. Se não, se você é pasta americana, você levanta e ela não tem estrutura. Então está aqui, só massagear, incorporar as duas. E vou aplicar no meu molde de silicone. Vou fazer um rolinho para ficar compridinho, para poder pôr nele, ficar mais fácil. Vou pôr aqui, não precisa colocar amido, nada. Ele não tem risco de não soltar depois. Vou tirar aqui para vocês verem. Aí a gente vai aplicar isso no bolo. Então agora eu vou utilizar a água, para poder colar aqui as minhas pérolas. Vou molhar o pincel na água. Pouco, tá? Tira o excesso, para não melecar demais. Vou vir aqui, em toda a extensão. Vou pegar meu tapete. Eu vou trazer aqui, ó. Põe no pé lá embaixo certinho. Aí agora eu vou utilizar o pó, para eu fazer a pintura. Que é tipo um perolado, puxado por dourado. Ele é a seco. Agora a gente vai montar o miolo, para dar início na rosa. Aqui eu tenho uma bolinha de 3 milímetros. Arame 18. Vou fazer um gancho. Vou retornar, para travar. Vou pegar um pedaço da pasta aqui, que eu estou usando, é pasta de feijão. Vou molhar aqui na água a minha bolinha, até na metade mesmo. E vou colocar aqui, ó. Nisso eu vou dando movimento, para fazer o meu miolo. Aí a gente vem fazendo assim, com o dedo, para fazer o biquinho. Eu já tenho a minha pasta aberta, bem fininho. Vou pegar, estou trabalhando com 3 cortadores. Um pequeno, um médio e um grande. Eu vou cortar aqui, para vocês verem. Aí eu tenho a minha esteca. Como é uma pasta de feijão, eu preciso trabalhar com óleo, para deslizar. Eu vou aqui, só para poder deslizar. Vou passar aqui. E vou aqui, ó. Bem leve. Só fazendo aqui, ó. Tirando a marca do cortador. E afinando as pontinhas, ó. Então, para eu produzir a minha rosa, eu vou utilizar 13 da pequena, 6 da média e 6 da grande. Eu fiz isso, eu vou pegar aqui o meu vener, que é o meu marcador. Eu vou pegar um palito de dente e vou fazer a dobra. Eu ponho aqui em 45 graus e trago com o palito. Aí eu vou colocar na minha bolinha de isopor. Essa bolinha tem 5 centímetros. Eu vou deitar ela aqui, ó. E ajustar ela aqui na bolinha. Então, aqui eu vou pegar o meu pincel, para começar a fazer o meu miolo. Eu pego a minha primeira pétala. A gente trabalha com água nessa pimpeixe, nessa pasta de feijão. Eu molho só do lado esquerdo, ó. Um pouquinho acima da esquerda para a direita, ó. Faço esse movimento, não mexo nessa parte da direita. Mesma coisa, água só do lado esquerdo. Eu venho agora aqui, ó. Vou encaixar nesse biquinho. Então, a gente vai inclinar a nossa pétala. Em pé, eu não consigo. A gente inclina ela. Põe lá dentro, certinho, ó. E deita ela aqui. Aí venho e fecho essa primeira pétala minha. Sempre molhar só do lado esquerdo. Ao invés de encaixar agora, eu vou dar um pequeno deslocamento para cá, ó. Eu não saio de dentro da segunda pétala. Eu venho e desloco ela um pouquinho. Sempre molhar do lado esquerdo. Agora eu volto na minha segunda, encaixo. Um pouquinho de lado também, sempre respeitando essa altura. E vou ter o famoso catafento que todo mundo fala, né? Dá o giro. Sempre vai ter que ter esse movimento. Aí eu vou fechar a minha última pétala e a minha primeira, mantendo só a segunda aberta. Então, ó. Para dar início na segunda camada. Então, deixei ela aberta. Pego mais uma pétala e repito totalmente o processo agora. Só do lado esquerdo. Encaixo nessa. Fecho essa, porque ela faz parte da camada anterior. Então, ao invés de encaixar, eu venho um pouquinho para cá e faço isso aqui. Para quebrar aquele movimento de espiral. Fica muito artificial. Então, eu quebro esse movimento quando eu faço isso. Pego mais uma pétala. Agora eu volto na segunda e encaixo nela. Faço a mesma coisa. Fecho duas. E mantenho só a segunda pétala aberta. Aqui tem que ter um leve afastamento. Se começar a apertar, você vai fechando muito o seu miolo. Então, quando você fecha, você fecha aqui embaixo e deixa ela com um afastamento bem sutil. Então, você vai apertando o seu miolo. Sempre do lado esquerdo. Processo repetitivo. Encaixo. Então, vocês percebem que eu nunca aperto em cima. Eu só aperto embaixo. Fecho, porque ela faz parte da camada anterior. Perdo. Segunda pétala, desloco. Um pouquinho para cá. E volto na segunda. Fecho. Sem apertar lá em cima, tem um afastamento para ficar natural. Fecho. E a segunda está aqui aberta. Vamos para a última camada. Então, eu tenho 13 pétalas. Por que 13 pétalas? Porque eu faço quatro camadas de três e aquela do início. Se você quiser mais uma camada, pode, não tem problema. Ela permite até cinco camadas, quando está bem fininha. Então, encaixo. Não aperto aqui, só aqui. Fecho, porque ela é da camada anterior. Só embaixo, ó. Deu um afastamento. Vocês podem ver que tem um afastamento, sem enxergar todas as camadas. Segunda, então. Em vez de encaixar, eu giro um pouquinho e afasto. Sempre mantendo a altura. Vocês podem ver que eu não baixei, não subi. Eu mantenho a altura. Vou para a minha última pétala. Fecho todas. Então, aqui eu já tenho um botão. Já tenho o botãozinho pronto. Então, vamos lá. Eu pego a minha primeira pétala. Agora é um em V. Eu passo água em V, ó. Inteiro. Onde está a minha dobra. Tomar cuidado para não tirar a concavidade. Venho aqui em uma interseção. Encosto. Assim. Nada de apertar em cima. Sempre bastante água, porque a parte de feijão precisa de água. Põe a minha segunda pétala aqui, ó. Agora eu vou para a terceira. Então, eu coloquei três. Vou colocar mais três. Pega a interseção das pétalas e põe aqui, ó. Nunca tirando essa concavidade. Só chega e encosta. Pega a outra interseção. Encosto. Pode ver que essa pasta é bem prática, que ela já vai colando e já vai ficando. Não precisa ficar de ponta cabeça. Nada disso. Você já tem... Você já monta a sua rosa na hora. E a outra na interseção. Então, aqui eu já tenho uma rosa mais desabrochada, já começou a crescer. Então, miolo, uma camada de três, segunda camada de três. Eu também tenho seis aqui já, secando. Tem que estar descansando, senão ela perde o formato. E vou fazer o mesmo processo. Só aumentei a pétala. Então, em V, bastante água. A posição da mão sempre é essa, se não tirar a concavidade. Pego a interseção. Colo aqui, ó. Mesma coisa aqui. Interseção. Não importa se a pétala ficou afastada uma da outra. Eu tenho respeito à interseção. Opa. Então, a minha rosa já começou a crescer, tem um volume. Eu vou para mais uma camada de três. Então, aqui também a rosa finalizada. Bom, agora aqui, então, eu estiquei a pasta verde para poder fazer a cepla. O cortador da cepla está aqui. Eu vou cortar. Com a esteca, eu vou afinar as pontas, ó. Porque ela está mais grossinha, porque eu preciso esticar. E no meio, eu vou esticando. Aí, mesma coisa com as outras perninhas. Vou pegar a minha cepla. Vou pegar uma tesoura. E vou fazer dois cortinhos de cada lado. Porque a cepla, ela tem esses cortinhos. Então, eu venho aqui, ó. E puxo ela. E toda a cepla é engruvinhadinha para fora, né? Põe o água. Pego a minha rosa. Passo aqui, ó. Entre o meu dedo. Quando eu cheguei na minha rosa, eu viro de ponta cabeça, ó. Aí, agora, eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho de pasta para eu fazer o meu cálice. Então, um pedacinho petitiquinho. Vou molhar aqui. Vou atravessar o meu arame. Eu vou pôr em ponta cabeça para ficar melhor para ver. Eu vou atravessar o meu arame. E vou moldar o meu cálice. Então, tá aqui o meu bolo. Vou aplicar a minha última rosa. Então, vou colocar aqui com alicate. Vou descendo ela. E aqui, tá finalizado o meu bolo. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima aqui na Padaria 2000. E aqui, tá finalizado o meu bolo.